Você que tá aí Em meio da multidão Pegue a minha mão Que eu vou levar você Levante a mão que eu quero ver Você pular e o chão tremer Levante a mão que eu quero ver Você pular e o chão tremer Levante a mão que eu quero ver Você pular e o chão tremer Levante a mão que eu quero ver Você pular e o chão tremer Você que tá aí, eu tô aqui, tô só te olhando Te namorando, te paquerando Doida pra ficar com você, vem cá, chega mais Não tenha medo de me dar seu coração Que eu vou cuidar bem direitinho E vem comigo pro meio da multidão Pegue a minha mão que eu vou levar você Levante a mão que eu quero ver Você pular e o chão tremer Levante a mão que eu quero ver Você pular e o chão tremer Levante a mão que eu quero ver Você pular e o chão tremer Levante a mão que eu quero ver Você pular e o chão tremer Você que tá aí, eu tô aqui, tô só te olhando Te namorando, te paquerando Doida pra ficar com você, vem cá, chega mais Não tenha medo de me dar seu coração Que eu vou cuidar bem direitinho E vem comigo pro meio da multidão Pegue a minha mão que eu vou levar você Levante a mão que eu quero ver Você pular e o chão tremer Levante a mão que eu quero ver Você pular e o chão tremer Levante a mão que eu quero ver Você pular e o chão tremer Levante a mão que eu quero ver Você pular e o chão tremer Legenda por Sônia Ruberti